Fala galerinha, olha nós aí de novo, a Rede Orleãs, trazendo aqui mais um vlog pra vocês. E olha só, pra quem não sabe, a gente trabalha com porcelanato na França. E eu quero te trazer uma dica rapidinho, cara. Pra você que tá tentando e quer vir morar na cidade de Orleãs, tentar uma vida de imigrante, eu quero te deixar, cara, bem claro. Isso aqui é realidade pura. Muitas das vezes você vai ter horário pra entrar num trabalho e você não vai ter horário pra sair. Por quê? Primeiramente você vai estar trabalhando ilegal. E muitas das vezes, rapaz, passa do horário, o trabalho vai até tarde. Hoje é um dia que nós estamos trabalhando até nove e meia da noite. Por que isso? Pra gente manter o nosso compromisso na segunda-feira. Pra quê? Pra ter... pra adquirir a mais alguma coisa. Nem todas as pessoas no Batman, que é nas obras, são gentis. São agradáveis. Você vai encontrar muita gente que vai te tratar mal. Vai querer te humilhar. Até mesmo por você não saber do sistema de trabalho e tudo. Cara, fica essa dica. Venha com o psicológico preparado. Ok? Venha sabendo que você vai passar muita dificuldade. Mas eu quero te dizer também que Deus vai enviar sempre pessoas boas pra te ajudar. Agora é o seguinte. Tu tem que procurar. Tu tem que mexer. Tu tem que ir pra um lado, tu tem que ir pro outro. Não fica parado. Não espera por ninguém. Não espera por ninguém. O negócio é... Vai pra um lado, vai pro outro. Não fica em casa esperando cair no céu. Porque não vai cair. Eu tenho que ir trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar. Porque eu resumo o que é a Europa. A Europa é trabalho. Ok? Pra nós que somos imigrantes. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau.